Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu já estou aqui no Rodocruz, que eu esqueci de fazer. Não deu tempo de eu gravar lá em casa, que eu ia sair de casa, mas eu vim aqui para o Rodocruz. Eu vim aqui na farmácia Caevo, que ela vai comprar um remédio. Eu vou em outra farmácia para ela ver o nome do outro remédio. Aí eu vou comprar um prato de improntas, que a minha mãe quebrou, e vou no mercado. Aí eu vou filmando para vocês. A gente já foi lá na outra farmácia pegar o nome do remédio, aí deu tudo certo, minha amiga. Agora a gente está indo lá na lojinha. Eita, meu filho! A gente está indo lá na lojinha para ver o negócio Wesley. É? Wesley. É? É. Aliás, eu vou lá na lojinha agora para ver o meu mercado. Cheguei em casa. Eu nem mostrei as coisas lá, né? Mas no mercado eu só procurei a ração famaia e carne só. Aí a Evelyn comprou aqui em Sagres mesmo. Deixa eu mostrar o que eu comprei na lojinha. Eu quero ver se é bom. Porque se for o meu amor, vou comprar assim, viu? As unhas. Vocês já viram, né? Isso aqui que eu comprei era R$35,00, gente. E essa aqui é R$7,00. R$7,00. Aí eu vou ver se ela é boa, né? Se ela dura. Aí eu vou comprar. Vou colar e mostrar para vocês. Vou ver como é que cola aqui, gente. Vou colando. Vai ser diferente. Porque a cola vem aqui. E aí você tem que colocar a cola ali. E aí o Raul... É! 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 Tá muito calor Tá muito calor Ó, eu coloquei as unhas Ela é boa Assim, o preço compensa Só que assim, ó Ela fica marcada Não sei se vocês vão conseguir ver Ó, tá vendo? Ela fica marcada na onde tá a cola Só que tá ótimo pra quem assim Ah, ainda tem que fazer a unha E vou sair Pra um lugar que a unha tem que tá bonita Eu gostei, gostei Eu não sei se ela é muito resistente Assim, a qualquer coisinha Mas eu vou ver o tempo que ela dura Aí eu falo pra vocês Eu tô com muito calor Eu estou gravando o vlog Olha a linha aqui A churrasqueira A churrasqueira, olha Ela está assando carne aqui, gente Eu não sei se a senhora põe a chão também, Mário Aqui tá as carnes A Evelyn tá ali tirando foto E falta o Ete chegar Está muito calor Mas está o tempo fechado Tchau, tchau 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 E aí já estou aqui na Aline Me hidratando com muita água Eu já me troquei Ela se maquiou em casa E ela vai terminar se arrumar aqui Aí a gente vai dar uma voltinha só E é isso Eu filmei bastante na piscina Mas foi mais com música Então acho que não vai dar pra apoiar Mas eu vou ver o que dá pra apoiar E eu ponho pra vocês Aí eu vou gravando E eu acho que esse vídeo vai ficar curto, viu Apesar que eu fiquei o dia inteiro fazendo coisa Vim finalizar aqui o vídeo pra vocês, né Porque mais uma vez eu finalizei o vídeo Mais uma vez Mas depois eu fui lá pro Bela Bela Mas fiquei só um pouquinho lá Aí sobre as unhas Que eu não comentei, né Também Gente, eu não sei se vocês repararam Mas a unha não ficou 5 minutos Não ficou Eu não sei se foi o jeito que eu coloquei Se eu não soube colocar Porque teve umas Que até que, assim Eu coloquei de... Assim, até que se ia fazer Assim, não caía Só que aí eu coloquei Debaia de água e tirei Porque ia ficar só 3 dedos com unha Aí eu tirei Porque as outras caiu tudo Mas, né Tudo aqui Quem sabe eu não acho outra melhor Aí o prato também Que eu fui Comprar em os rodocruz No microondas Que tinha quebrado Não achei Tinha, mas Era menor ou maior E é bem mais caro do que na internet Então eu prefiro comprar pela internet Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí de vocês Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação E... Até o próximo vídeo Sous-titrage Société Radio-Canada